TACSIAL TARUN TACSIAL OGO-linear OGO-SOG EN Männer TARUN лай TARUN MAN TARUN TARU-MORN Bombo já, bombo, bom e tag é bom oké tênê já. Bombo já, bombo, bom e tag é bom oké tênê já. Música Um do kuma, um do kuma, salubil-se ja! Tá e como vou-lover, te obiçao-se ja! Já que lhe viu, tá que lhe viu, tá e como vou-lover. Kumo moa! Todo é benção, tchau, tchau! Fui Kumo moa! Todo é benção, tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri